Oi gente, meu nome é Valéria de Paiva, na verdade Valéria Corrêa Vaz de Paiva, porque como todos os brasileiros eu tenho um nome grande. A Fernanda, professora da escola Arthur Pereira de Vargas, aí de Canoas, do Rio Grande do Sul, me pediu para gravar uma mensagem rápida para os alunos, especialmente as alunas de matemática dela. E eu achei o máximo, e esse vídeo é a minha resposta a esse pedido dela. E eu queria contar para vocês o que eu acho, por que é que eu acho matemática tão legal, tão importante, tão vital para a sociedade e para a gente também. Várias vezes as pessoas me pediram para falar sobre a minha carreira, porque eu tenho uma carreira meio diferente, então as pessoas acham interessante. E eu fui, a primeira vez que me pediram para falar sobre a minha carreira, eu fiquei pensando se eu tinha direito de me considerar matemática, porque eu não trabalho com matemática, eu trabalho com computação. Mas eu tenho quatro diplomas em matemática, e eu continuo trabalhando como pesquisadora em matemática, eu continuo escrevendo papers e tentando fazer matemática nova. E aí, então, eu cheguei à conclusão de que eu podia falar sobre matemática, sim, apesar de receber meu salário fazendo computação. Como questão de carreira, eu fiz bacharelado na PUC do Rio de Janeiro em matemática pura, depois eu fiz um mestrado na PUC também em álgebra, matemática pura. Depois eu fiz um mestrado na Universidade de Cambridge, só porque eu errei um pouco as coisas, eu não tinha entendido muito bem como é que o sistema funcionava lá. E aí, eu queria fazer doutorado, mas aí tinha que fazer um mestrado, então eu fiz um mestrado que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida acadêmica, chamado Part 3 of the Mathematical Tribals. Bem difícilzinho, bem difícil, e aí eu fiz o doutorado lá, e o doutorado foi muito mais divertido do que difícil. E foi durante o meu doutorado que eu cheguei à conclusão de que realmente matemática era o que eu queria fazer, é o que eu realmente gosto de trabalhar com. Então, eu acho que na verdade eu sou matemática, apesar de não trabalhar como professora nem como pesquisadora em matemática. Eu trabalho como pesquisadora em computação, eu trabalho com inteligência artificial e com sistemas que tentam entender sentenças de linguagem natural. Isso faz com o que a gente queira, eu trabalho com a Samsung Research America, e a gente tenta fazer aparelhos eletrodomésticos e outros que entendam linguagem natural, para a gente poder fazer uma casa smart, uma smart home. Porque a gente acha que é muito mais fácil conversar com os nossos aparelhos do que tentar fazer todo mundo aprender a programá-los. Todo mundo sabe dar ordens, tipo, toque música do Milton Nascimento agora, ou liga a luz agora, ou eu esqueci de desligar o forno, ou não. Então, e esse tipo de smart home, de casa esperta, é a maneira que a gente acha que todo mundo vai interagir com os seus aparelhos num futuro bem próximo. Isso requer uma boa dose de lógica matemática e um tanto também de álgebra sofisticada, que a gente chama de teoria de categorias, que é a minha especialidade em matemática. Então, com isso eu queria dizer que, na verdade, o tipo de base matemática que uma pessoa tem, faz com que ela possa fazer tipos muito diferentes de trabalho em computação. Você não precisa ser, não precisa trabalhar diretamente com matemática para usar as coisas que você aprende quando faz matemática. Porque o que matemática te ensina, na verdade, é a pensar, pensar racionalmente, a pensar criticamente, a medir as coisas, a saber quais são as coisas, a saber quais são as vantagens e desvantagens de estratégias diferentes e a saber provar ou providenciar, pelo menos, muita evidência do que você acha que está acontecendo. E isso é muito importante, é uma habilidade muito importante na vida atual. Pensar criticamente é essencial. Além dessa história de saber que matemática funciona como uma base muito boa para outros empregos, eu mencionei computação, mas pode ser em informática, pode ser em coisas financeiras, mercado financeiro, pode ser em engenharias diversas, mas até mesmo em coisas tipo humanidades digitais, uma base matemática funciona bem. Mas, mais importante do que quão bom para o seu currículo profissional matemática é, eu acho que vale a pena a gente lembrar que é uma coisa muito divertida de fazer, que é uma coisa que te dá um senso de satisfação interna. Eu lembro sempre dessa história de que o Galileu já dizia que o livro do universo, o livro do mundo, o livro da natureza, está escrito em matemática, a gente tem que saber ler matemática para poder ler esse livro. Desde que a gente saiba pensar matematicamente, autocriticamente, a gente tem uma capacidade muito grande de entender como o universo funciona. E a última coisa que eu achava, assim, importante mencionar para vocês é que, na verdade, a gente, às vezes, tem a impressão de que para fazer matemática, a gente tem que aprender muita matemática, ou toda a matemática que existe. Isso é uma bobagem. Não vale a pena ficar pensando desse jeito. A gente pode fazer matemática desde muito cedo, desde pequenininho. A gente só tem que pensar criticamente sobre as coisas que está aprendendo. É claro que a gente precisa aprender as coisas básicas que os professores da gente de escola do ensino fundamental e do ensino médio contam para a gente. A gente tem que aprender as operações, a gente tem que aprender as tabelas de multiplicação, as funções trigonométricas. Todas essas coisas precisam ser aprendidas porque ninguém pode escrever poesia que nem o Shakespeare sem saber as letras. As letras são muito importantes, as palavras são muito importantes. Mas uma vez que você tem algumas palavras, não precisa ter todas, não precisa nem ter muitas, mas já dá para você começar a fazer a sua própria matemática. A única coisa que você realmente precisa para fazer a sua própria matemática é de outros matemáticos, para discutir com eles se os problemas que você está se dedicando são importantes, se as soluções que você está pensando se elas são boas, se elas são generalizáveis, se elas têm futuro. E isso a gente faz conversando com outros matemáticos. E isso é uma das coisas mais divertidas que tem no mundo, pensar sobre problemas da vida da gente, da sociedade da gente, da família da gente, das vizinhanças da gente, de uma maneira matemática. Ajuda muito aos problemas, a resolver os problemas, e ajuda muito a gente a ter uma certa diversão na vida, porque uma das coisas que a matemática te dá é a convicção de raciocínios bem feitos. E não vale a pena ficar esperando. A matemática não é um esporte para espectadores, a matemática é um esporte para participantes. Então, está na hora de vocês pensarem suas matemáticas. Vocês podem pensar nos problemas que os professores e outros sites te dão, mas vocês também podem pensar nos seus próprios problemas, nos problemas que você quer resolver. E com essas armas, com essa capacidade de discutir as coisas racionalmente e logicamente, e com a capacidade de discutir com outras pessoas com esse mesmo tipo de disposição matemática, tudo fica muito mais divertido, tudo fica um tanto mais interessante. Eu andei escrevendo um pouco sobre essas coisas no meu blog, que chama Logic for All. Um pouco de um trocadilho com forró. Logic forró. E se vocês estiverem dispostos a ler, é ótimo. E se quiserem fazer perguntas, melhor ainda. Me escrevam no blog ou se você colocar o meu nome no Google, vocês devem encontrar, porque eu estou na Wikipedia como matemática brasileira, então, deve dar para achar, eu espero. Mas se não, escreve para a professora Fernanda, que ela te dá o meu endereço. eu espero que vocês se divirtam muito fazendo matemática, porque é muito divertido. Tudo de bom. Um grande abraço. tchau.